Porque aqui é Hornet, rapaz! Boa! Tá aí, pessoal, mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet. Então, rapazinha, esse vídeo não é muito legal, mas infelizmente bateram na minha moto. Infelizmente bateram na minha moto. Eu só fui descobrir isso aí depois, né, porque foi assim, eu tava vindo, né, eu e Filó, Filó e eu, nós quatro, nós tava indo. Aí o que aconteceu? Tava vindo no corredor assim, aí teve, eu travou o corredor de moto, eu fui dar um quebrão da Hornet pro lado direito. Nisso que eu fui dar um quebrão, eu tive que frear a moto antes de virar. Nisso que eu freiei, o malandro veio. Pau! Deu uma paulada na minha moto. Aí, falei, caramba, mano, olhei, olhei e nisso eu tava aqui assim, né, ó. Eu tava aqui sentado, né. Aí o que eu fiz? Peguei e fiz isso aqui, ó. Olhei, olhei aqui, olhei aqui. Falei, ah, não deu nada, vou embora. Beleza, aí fui embora. Aí o que aconteceu? Eu peguei e fiz o seguinte, fui levar a Filó pra revisão, né, malandro? Chegando na revisão, olha só a chulambrada que o maluco me deu, velho. Olha aqui, ó, quebrou essa lanterna aqui. Arrebentou, já era, não tem conserto isso, já era. E lasquei, agora lascou, mano. Aí o que eu fiz? Peguei, fui lá na ronda, liguei. Arrou ronda, quanto que é a peça? Ai meu Deus do céu. Aí eu até, deixa eu até sentar aqui. Vou até sentar pra não desmaiar. Rapaziada, essa peça é um absurdo de caro, né. A peça custa em torno de 500 reais, mano. Ai, que batida cara. E é o seguinte, rapaziada. Quando alguém bater, velho, bateu em vocês, isso aí serve de aprendizado. Bateu, vai lá, para, olha tudo. Porque o cara tava errado, entendeu? O cara não tava prestando atenção. Arrepentou na minha traseira. O cara foi bem gente boa, pediu desculpa e tudo. Ô, desculpa, quer parar? Ele ainda falou, quer parar? Eu falei, não, não aconteceu nada. Eu falei, não, não aconteceu nada, vambora. Tava indo trabalhar, né. E aí, infelizmente, em entre as lascas, aí vai ser essa lanterninha da PCX aí. Que é uma paulada violenta. E aí, né, malandro, o recurso é aquele velho cartão de crédito parcelado, né, moleque? Porque o bagulho tá louco. E contamos com o apoio de OcaneSat, rapaziada. Rastreamento com seguro de moto. 90% da tabela FIP em caso de roubo e furto. Assistência 24 horas, chaveiro e borracheiro. E o mais importante, rapaziada. Se você fizer o seguro com os caras, malandro, a policy na mão. E, ó, não precisa ficar fazendo testezinha todo mês, não, malandro. É só contratar a policy na mão, moto segurada. 90% da FIP, malandro. Maiores informações, rapaziada. É só conferir aqui na descrição do vídeo. Vai tá tudo da OcaneSat aqui, bonitinho, direitinho, malandro. Aí, rapaziada, é o seguinte. Pra gente poder tapar o sal, peneirar com a peneira, bagaça. Esqueci esse ditado de peneirar com a peneira. A gente tem que colocar aqui, rapaziada, esse adesivo aqui, ó. Por quê? Porque não pode entrar água no globo do bagulho. Que se entrar água no globo do bagulho, aí, malandro, o gasto vai ser de patente alta do bigode grosso. Aí eu vou sentar na pasta, velho. Aí a grana vai sumir da conta. Aí, rapaziada, o gasto é muito mais caro que aí vai entrar esse globo de dentro e aí lascou. E aí, por enquanto, fica com esse negócio horrível aqui. Ai, que coisa feia. Tadinha da Filó. Ela tá triste aqui, ó. Tá bem triste com essa batida. Ela tá chorando. Ela chora dia e noite, noite e dia. Fica mandando mensagem no WhatsApp. Ela quer ser arrumada, quer ser arrumada. Aí eu expliquei pra ela, né? Falei, ó, Filó, tem umas contas aí no andamento. Aí tem umas paradas. Tem que ser uma coisa bem, né? Calculada. Tem que ser devagar. Aí eu expliquei pra ela. Ela tá ouvindo de novo, não é, Filó? Porque, Filó, deixa eu sentar aqui do seu lado pra eu poder te explicar. O que acontece é o seguinte, Filó, tá bom? Ó, presta atenção. Tem a Hornet. Tem tudo pra gente poder tá arrumando. Eu encostei a Hornet pra poder arrumar na sua frente. E aí aconteceram essas coisas com você, tá bom? Eu vou arrumar você assim que parar de pagar umas coisas da Hornet, tá bom? Você entende, não entende? Ah, ela falou que entende. Você tá machucada, mas ela falou que entende. Então é isso aí, rapaziada. Beleza? Infelizmente aí bateram na minha moto. Não estava esperando gastar esse dinheiro com essa moto, né? A moto nova. Essa moto eu estava pensando em gastar alguma coisa lá pra depois de dois anos. Que é um tempo padrão aí. Geralmente o pessoal assume pras motos mais... Quando você tira uma moto zera. Mas tá bom, né? Tudo graças a Deus aí eu tô bem, né? Eu poderia, de repente, ele poderia ter batido. Eu poderia ter caído, enfim. Graças a Deus não foi nada de mais grave. E estamos aí bem. Eu e Filó, apesar que ela tá chorando, tadinha. Ela fica chorando a minha orelha a noite inteira mandando zap. Quando não é a Hornet com ciúme, é a Filó chorando com essa lantana quebrada. Ah, tadinha. Eu vou dar um beijinho nela. Daqui a pouco passa. Filó, eu vou te arrumar, tá bom? Isso. Então é isso aí. Beleza, rapaziada? Então o vídeo não é muito legal aí. Não tô muito contente. Isso me incomoda. Deixa minhas coisas quebradas, velho. Você que tem a sua moto, você sabe o que eu tô falando. Enquanto você não arrumar, você não sossega, velho. Eu fico com isso na cabeça. Eu vou dormir, eu acordo pensando nessa lantana quebrada, velho. Porque a gente tem um carinho pela nossa moto. Quem tem moto sabe do que eu tô falando. É um carinho que não tem explicação. Você vê uma lanterna quebrada, uma carenagem trincada, um adesivo zoado. Mano, você vai querer arrumar. Eu também sou assim, velho. Eu quero deixar tudo zeradinho, bonitinho. E infelizmente eu vou ter esse gasto aí não mapeado com a Filó. Vocês aí servem de lição. Bateu, rapaziada. Qualquer coisa, para. Não tem batida que não acontece nada. É claro, de moto bate pneu com pneu. Às vezes não acontece nada. Mas para pra dar aquela observada da Rorte. Fazer o checklist, ver tudo. E ver se não tá zoado. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Se Deus quiser, filózinha, logo logo terá sua lanterninha nova de volta. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Se gostou desse vídeo, quem gostei, curta, comente, compartilhe com os amigos. Que estará ajudando bastante no crescimento do canal. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.